Fala pessoal, beleza? Valdeiro aqui da Smart Tech Galera, eu tô com esse iPhone 6 Plus aqui Esse aparelho aqui não tá funcionando A câmera frontal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês A câmera traseira tá acionando Tá um pouquinho embaçado aqui, né? Um pouquinho de sujeira ali Tá funcionando, tá? Aí, ó Agora colocando na outra câmera Fica totalmente escura a tela, né? Tem nada aqui na tela Vendo aí, ó A câmera frontal aqui não tá funcionando, tá? Eu já fiz o teste aqui de outra frontal De outra câmera, né? Porém o aparelho continua a mesma coisa, tá? Não tá funcionando de maneira nenhuma Beleza? Então eu já fiz um diagnóstico prévio aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Onde foi que eu identifiquei aqui O possível defeito, tá? Bom, tá aí, né, pessoal? O último tá aqui na escala de diodo Eu fiz o teste aqui do conector, né? Começando Começando aqui por baixo Pelo pino 1 Todas as linhas aqui Tá dando valor, tá? Onde tem que dar valor Tá dando valor Beleza? Vocês vão acompanhando aí, ó Aqui é terra Outra em terra Deixa eu ver É, dois terra, né? Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 A sétima linha aqui, pessoal Essa linha aqui Essa linha aqui É de clock É uma linha de clock Que vem lá do processador, tá? Essa aqui tá falhando Essa linha aqui tá falhando E nas outras Todas estão dando valor Onde tem que dar, né? Olha aí, ó Todas elas Terra Terra Essa aqui não dá valor mesmo, tá? Pronto aí, pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essa linha aqui, ó Não tá dando valor Tá? É a linha do pino É a linha do pino 13 Ela não tá tendo comunicação, tá? Não tá tendo comunicação Bem aqui debaixo Dessa resina Tem alguns componentes, tá? Tem alguns componentes Aqui debaixo da resina Vou verificar ali Se tem algum filtro aqui, né? No esquema elétrico Pra gente verificar Se Se é alguma solda fria Alguma coisa do tipo Tá? Tá acontecendo aí, tá? E pessoal Ali tem um filtro, tá? Aqui debaixo da resina Tem um filtro Então eu vou Eu vou tá Tirando aqui Um pouco dessa resina Tirar um pouquinho Da resina aqui Pra gente verificar Se Se Talvez esse filtro Não tá fazendo Contato, né? Deu alguma solda fria Alguma coisa do tipo Aí, tá? Tirar aqui um pouquinho Da resina Aqui pessoal O componente já tá saindo Aqui, ó Deixa eu ver se é ele Não foi forçado, tá? Saiu praticamente sozinho Bom pessoal Esses dois aqui mesmo, tá? Esse aqui é o filtro, ó Pode ver que tá um pouco mole também, ó Tá vendo aí, ó Tá mole, tá solto, ó Então é esse filtro aqui E esse aqui que saiu É um capacitor, tá? Que é esse daqui, ó Ver se eu consigo tirar ele daqui E guardar aqui E pôr ele colocando de volta E aí Vamos lá. 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 Já tem valor da sétima linha, né? Vamos ver se as outras aqui não perderam valor. Tá aí pessoal, todas as linhas estão dando valor, né? Vou verificar aqui agora se funciona, tá? Vamos lá. O pessoal já iniciou, né? Vamos verificar aqui se funciona. Tá aí, ó. Funcionando já, né? Beleza? Camila traseira. Funcionando, né? E aí, ó. Beleza? Então pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra tá recebendo as notificações aí. E forte abraço a todos aí. Valeu!